Elas podem zombar da vida que você está vivendo hoje, mas daqui um dia elas vão ter que entender, sabe o que? Que a sua determinação mudou o quadro da sua casa, o seu foco. Elas vão ter que olhar pra você e falar assim, olha pra você, eu não acredito. Essa família era toda desestruturada, o que Deus fez? Fez por causa da sua intensidade, da sua confiança. Aquilo que estava morto, meu irmão, vai viver. Vai viver. Vem, vai viver. Vai viver. Se com ele ou com ela houver um mensageiro ou um intercessor, um intérprete, um entre os milhares, para declarar ao homem ou à mulher a sua retidão, Então terá misericórdia dele ou dela e lhe dirá, Livra-o, que não desça a cova a cheia e resgate. Essa foi a palavra de hoje. Jó 33-23 Já 3-23 Já 3-24 Já 3-24